Nesse vídeo, meu objetivo é te ensinar o que é inteligência artificial e como você faz para usá-la para ganhar bastante dinheiro e aumentar sua produtividade para que você seja o profissional do futuro que vai usufruir da inteligência artificial e não ser substituído ou substituída por ela. Então, fica até o final, que com certeza nos próximos anos você vai me agradecer por ter prestado atenção nesse vídeo. Não importa se você é advogado, médico, criador de conteúdo, se você é engenheiro, designer, redator publicitário, não interessa qual é a sua profissão, já existem ferramentas que você pode aprender e também já existe uma nova forma de pensar que você consegue colocar na sua profissão, além de você começar a entender e projetar o que vai acontecer no futuro para você se posicionar estrategicamente no lugar certo para quando as oportunidades chegarem. A primeira coisa é saber se isso que eu estou falando para você realmente tem fundamento. Então, dê uma olhada nessas matérias aqui ao lado. 300 milhões de empregos podem ser afetados pela última onda de inteligência artificial, falou ali o Goldman Sachs. Inteligência artificial eliminou aproximadamente 4 mil empregos nos Estados Unidos em maio e líderes de tecnologia dizem que a inteligência artificial vai mudar o que significa ter um trabalho. Em até 10 anos, a inteligência artificial vai ser capaz de fazer 80% de 80% de todos os trabalhos que existem atualmente. Então, eu imagino que isso já deve levantar um grande alerta para você. Não interessa qual é a sua profissão, existe uma grande chance que a inteligência artificial vai impactar muito o seu trabalho. Agora, vamos olhar a parte positiva. Novos empregos também estão surgindo para quem aprendeu a usar essa tecnologia. Então, por exemplo, 335 mil dólares por ano, a gente está falando aí de mais ou menos 1 milhão e meio de reais, é o pagamento oferecido por um AI Whisperer, um sussurrador de inteligência artificial, que nada mais é do que alguém que sabe dar bons comandos para a inteligência artificial através de prompts, que são comandos que a gente normalmente pede para alguma ferramenta de inteligência artificial. Ou esse de baixo, o trabalho de 900 mil dólares de inteligência artificial está aqui por ano também. Salários aumentam enquanto os empregadores como Netflix ou Walmart procuram candidatos com habilidade de inteligência artificial. Então, as empresas já estão se movimentando. As melhores oportunidades desse mercado vão ser daqueles profissionais que forem pioneiros, que aprenderem primeiro a usar essa tecnologia a seu favor. E aqui, uma frase muito interessante. A inteligência artificial não vai substituir você. As pessoas que usam inteligência artificial irão. Então, você pode escolher agora de qual lado da estatística você quer estar. A pessoa que vai conseguir fazer um trabalho, aumentar muito a sua produtividade e aumentar a sua renda, ser um profissional do futuro, ou se você vai querer ser a pessoa que não vai fazer absolutamente nada e vai ser substituída por esse profissional. Então, uma das primeiras coisas que eu queria falar é para quem é e para quem não é essa aula que eu vou dar agora. Essa aula é para qualquer pessoa, qualquer profissional que realmente esteja interessado em colocar um pouco de esforço em entender e aprender como usar as ferramentas de inteligência artificial para melhorar a sua produtividade e até aprender novas habilidades, criar novas frentes de negócio. Então, realmente se comprometer a estudar as ferramentas e colocá-las na prática. Quem fizer isso realmente vai conseguir colher muitos frutos no futuro. Você não precisa ter nenhum conhecimento prévio, não tem nenhuma faixa de idade, já existem casos de crianças, adolescentes usando ferramentas de inteligência artificial para ganhar muito dinheiro. E agora, esse vídeo não é para quem está querendo achar uma fórmula milagrosa de ganhar dinheiro rápido, que acredita que do dia para a noite vai pegar uma ferramenta como essa da Play e deixar o robô trabalhando para você e fazer você ficar rico. Então, aqui a gente está falando de carreira. A gente está falando de pessoas que querem seguir um novo caminho, aprender novas habilidades e estão dispostas a se comprometer e colocar o esforço. Mas, Danilo, será que realmente é possível ganhar dinheiro com inteligência artificial? A gente ouve muita gente falando, mas e a prática? Realmente, como é possível a gente ganhar dinheiro com isso? Eu vou mostrar para vocês, no decorrer desse vídeo, como eu consegui ganhar mais de 25 mil reais trabalhando, fazendo pequenas coisas no meu tempo livre. Eu me dediquei bastante tempo, aprendi dezenas de ferramentas e resolvi utilizá-las das mais variadas formas, dos mais variados tipos de trabalho, para ver quais deles, de fato, davam dinheiro e, obviamente, sem que eu tivesse que colocar um esforço absurdo da minha parte, usando muito mais a ferramenta para fazer o trabalho por mim. Então, eu vou mostrar para vocês, nesse vídeo, cada um dos testes que eu fiz e quanto cada um me rendeu, dinheiro que eu ganhei, de fato, na prática. Então, quem está falando aqui com vocês é alguém que já ganhou dinheiro com inteligência artificial e que, nesse momento, inclusive, está em algumas negociações em andamento para ganhar ainda muito mais dinheiro com isso. Eu ganhei 200 reais aplicando algumas ferramentas de uma forma, ganhei mil reais aplicando outras, ganhei 3 mil aplicando outras, 10 mil de outras formas e 15 mil também de algumas outras formas. Eu vou mostrar cada uma delas aqui no decorrer desse vídeo. E, inclusive, vou mostrar para vocês quais são os caminhos que eu acho mais viáveis, que tem maior potencial de você ganhar bastante dinheiro usando essas ferramentas também. Então, antes da gente começar, eu queria me apresentar para vocês. Então, para quem ainda não conhece o meu trabalho, meu nome é Danilo Gato e esse é o meu sobrenome mesmo. A minha formação é em design há mais de 15 anos atrás. Eu sou especialista em marketing digital certificado. Tenho certificação de anúncios Facebook, Google. Já fiz diversos cursos. Já fui gerente de marketing digital de uma agência que tinha contas com multinacionais muito grandes. Não tenho muita experiência no mercado digital. Também sou especialista em investimento certificado. CEA, que é especialista em investimento certificado pela Ambima. SUSEP, especialista em seguros. E CFP, que é o certificado de planejador financeiro certificado internacional. E é nessa área que eu vinha trabalhando. Inclusive, talvez muitos de vocês conheçam o meu canal, que era o Finanças em Desenho. Que era um canal onde eu ensinava sobre investimentos usando desenhos, que é uma coisa que eu sou apaixonado por fazer, criação de imagens, ilustrações. Tem até a ver com a minha formação. E que era o trabalho que eu fazia até aproximadamente ali, final de 2022. Inclusive, sou autor dos livros Aprenda a Investir Seu Dinheiro, livro que eu escrevi em 2019. E 10 lições de Finanças para Crianças, que é um livro que a gente vai até falar um pouco mais dessa aula, porque foi um livro que eu escrevi com a ajuda da inteligência artificial. Agora, Danilo, por que diabos você falava de investimentos e resolveu falar de inteligência artificial? Então, para quem não conhece minha trajetória, esse meu canal começou em 2019 e eu vim galgando ali pouco a pouco, fazendo conteúdo com consistência e consegui conquistar um lugar muito legal no mercado financeiro. Então, eu tenho contato com diversos influenciadores muito grandes, fiz parceria com algumas das pessoas mais relevantes do mercado, fiz publicidade com diversas instituições muito grandes, alguns dos maiores bancos e empresas do Brasil, tinha treinamentos de investimentos e cheguei a faturar algumas centenas de milhares de reais com esse meu canal de finanças. Então, estava indo muito bem e eu estava migrando para em 2023 continuar nesse caminho, mas aconteceu algo nesse meio do caminho que me fez mudar completamente de ideia. Em novembro de 2022, eu estava estudando para a prova do CFP quando eu me deparei em um fórum com alguém falando sobre uma ferramenta nova de inteligência artificial que ajudava muito a estudar, a entender melhor que ela te explicava as coisas e era o chat GPT. E eu resolvi, naquele momento, testar essa ferramenta que falavam que era gratuita. Eu fiquei completamente impressionado com o que ela é capaz de fazer. Não sei quantos de vocês aqui já usaram, mas a impressão que dá é que você está falando com a pessoa mais inteligente que você já conversou na sua vida e que ela sabe basicamente tudo. Ela consegue te explicar como um melhor professor te explicaria. Aquilo, para mim, gerou um interesse tão grande que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre inteligência artificial. Isso culminou também na virada do mês em dezembro que o meu filho nasceu. Eu estava no hospital ali com bastante tempo enquanto a minha esposa e o meu filho descansavam e eu fiquei imerso em conteúdos de inteligência artificial. Comecei a assistir diversos podcasts de gringos, de livros, assisti várias e várias horas de vídeo, tutoriais, para entender o que era esse novo mercado, essas novas ferramentas e o que estava acontecendo. E foi nesse momento que eu fui atingido pela noção de que o mundo vai mudar absurdamente. Uma mudança a nível eletricidade. O mundo era um antes da eletricidade e virou outro completamente diferente depois da eletricidade. E com a inteligência artificial vai ser algo muito parecido. Eu inclusive percebi que basicamente qualquer trabalho que é feito na frente de um computador tinha potencial de ser altamente impactado e em até muitos casos substituído. E o meu trabalho como educador financeiro, como especialista em investimentos era um desses trabalhos. E esse foi um momento muito complicado porque eu estava ali no hospital olhando para a minha esposa e para o meu filho e pensando caramba, cara, será que eu ainda vou ter um emprego daqui a um tempo? Será que eu ainda vou conseguir trabalhar? Será que eu ainda vou conseguir trazer o sustento para a minha família com essas tecnologias que estão vindo? Será que eu vou ser substituído por isso? E foi aí que mudou a chave na minha cabeça e que eu falei não, eu quero me tornar então um especialista, alguém que sabe mexer nessas ferramentas e que vai de fato conseguir transformar essa mudança numa oportunidade para eu alavancar ainda mais meus rendimentos e conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Sabendo que isso é o futuro e que vai haver inúmeras formas de aproveitar essas ferramentas a nosso favor. Então, até com uma forma de proteção para mim e também olhando as oportunidades que esse mercado podia trazer, eu resolvi me especializar e me posicionar para me tornar um especialista nessa área e tentar ser um dos pioneiros que realmente ia pegar essas novas tecnologias para usar a meu favor. E foi isso que eu resolvi fazer. Peguei essas ferramentas, estudei, aprendi, dediquei muitas horas por dia, então eu estou há quase um ano dedicando de quatro a seis horas por dia no aprendizado e uso dessas ferramentas no meu dia a dia, as mais variadas. Eu literalmente aprendi dezenas de ferramentas diferentes e foi aí que a dificuldade começou. Eu não sei se vocês já tentaram pesquisar e estudar sobre inteligência artificial, mas a impressão que dá é que você fica perdido, você não sabe por onde começar. Existem diversas ferramentas, vários conceitos, palavras que a gente não conhece normalmente, então a gente fica meio perdido sem saber como usar. A impressão que dá é que está vindo aquela onda, aquela tecnologia, aquelas oportunidades e você não sabe como aproveitar. E foi aí que tudo mudou. Foi quando eu parei e pensei, se eu quero aprender a usar essas ferramentas na prática, a questão é trazê-las para a prática no meu dia a dia. Eu resolvi pegar todas essas ferramentas que eu estava aprendendo, ferramentas de geração de imagem, ferramentas de geração de texto, ferramentas de tudo que vocês podem imaginar e eu trouxe para o meu dia a dia e comecei a pegar qualquer tarefa que eu tinha para fazer, eu tinha que mandar um e-mail. Eu ia no chat GPT e pedia para ele me ajudar a escrever um e-mail, eu tinha que escrever um texto, uma aula, eu usava ele para me ajudar, para revisar e tudo mais, precisava fazer uma imagem, eu usava um mid-journey para me ajudar a criar imagem e eu comecei a usar todas as ferramentas das mais variadas formas e foi aí de fato que eu comecei a sentir o poder dessas ferramentas no meu dia a dia no aumento de produtividade e eu vou mostrar para vocês exatamente como foi que eu peguei cada uma dessas formas e usei para ganhar dinheiro. Para começar a passar o conteúdo para vocês, eu acho muito importante vocês entenderem o que é inteligência artificial e aqui eu vou explicar de forma simples, para qualquer pessoa entender e não para profissionais de TI, que não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é falar com você, pessoa do dia a dia, de qualquer profissão que quer saber como usar de fato essas ferramentas e quer entender o que elas são e como elas funcionam. Então, inteligência artificial. Inteligência é essa faculdade mental que os seres humanos têm de aprender, de se aperfeiçoar, de raciocinar, tomar decisões. E artificial é algo que a gente cria de uma forma que não é natural. Então, a inteligência artificial é quando a gente, enquanto humanos, nós tentamos criar sistemas que simulem essa nossa capacidade de pensar, de aprender, de se aperfeiçoar e de tomar decisões. Então, na prática, eu gosto de imaginar o seguinte, eu até coloquei nessa imagem, é como se você pegasse um cérebro digital e desce para algo. E esse algo pode ser um programa de computador, pode ser o Word, o Excel, o PowerPoint, qualquer programa desses que você usa, pode desenvolver um novo programa. Você pode dar esse cérebro artificial para objetos físicos do seu dia a dia. Então, você tem carros autônomos, você tem robôs que podem ter essa inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é esse conceito, esse conceito de você simular um pensamento humano e você dar essa capacidade de pensar para algo. Agora, eu falo para vocês o que acontece quando as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia começam a pensar por conta própria, começam a entender o que você quer fazer e elas vão lá e fazem isso para você. É isso que a gente vai dar uma olhada que é o que aconteceu, que foi a extensão das ferramentas de inteligência artificial generativa. E são essas ferramentas que criam coisas, que desenvolvem coisas para você. Então, hoje a gente tem ferramentas que criam imagens que eu já vou mostrar para vocês. Você dá um comando de texto e ela cria uma imagem. Você tem ferramentas que criam vídeos, ferramentas que criam textos, por exemplo, que é o caso do chat GPT, e ferramentas que criam as mais variadas coisas para você, que automatizam tarefas. E a questão toda é como se você estivesse falando com um humano. Você dá uma instrução de texto e aquela ferramenta vai lá e cria aquilo que você pediu para ela. Ela te entende. E o mais assustador, elas avançam muito rápido. Quando essas ferramentas foram lançadas, por exemplo, o chat GPT em novembro de 2022, os resultados eram alguns. Hoje, que eu gravo esse vídeo basicamente um ano depois, o resultado já é completamente diferente e é absurdamente melhor. E essa ferramenta já ganhou inúmeras outras capacidades, além de simplesmente gerar textos. Então, só mostrando rapidamente para quem nunca usou essas ferramentas, essa ferramenta bem aqui é chamada MidJourney. Ela é uma ferramenta que cria imagens através de comandos de texto. Então, eu venho aqui, escrevo o comando Imagine, que é o comando que ela usa, ela é de imaginar para criar uma imagem, e coloco A photo of a man sitting on a bench in a park. A foto de um homem sentado num banco em um parque. Eu vou clicar e ela vai desenhar agora, em tempo real, em poucos segundos, essa imagem que eu pedi. Ela está desenhando, essas imagens que ela está criando aqui não existem, que ela está fazendo agora, nesse exato instante. E olhem o resultado que fica. Eu não adiantei esse vídeo. Ela criou isso em poucos segundos. Olhem a qualidade dessas imagens. Esses caras não existem, essas cenas não existem, essas fotos não existem. Mas vocês conseguiriam dizer isso? Ou vocês acreditariam que isso é uma foto de fato, que essas pessoas estão aí andando em algum lugar pelo mundo? E se eu vier aqui na ferramenta e fizer esse mesmo comando e pedir agora, por exemplo, para colocar um balão na mão desse cara, holding a balloon. E não se preocupe com o inglês a princípio, porque a gente tem várias formas de lidar com isso. Olha o que ela vai criar. Então, agora nós temos fotos de uma pessoa no parque, só que agora segurando um balão do jeito que eu pedi. E vocês podem pedir literalmente qualquer coisa. Vou dar mais um exemplo. um jogador de futebol jogando futebol na lua. Será que ele vai criar essa imagem para mim? E lembrando que eu posso colocar o estilo que eu quiser, se vai ser em lápis, se vai ser foto, se vai ser uma pintura. E olha o que aconteceu aqui. Temos aqui, um jogador de futebol jogando futebol na lua. E ele, inclusive, imaginou que esse jogador de futebol precisaria estar com uma roupa de astronauta, porque senão ele não sobreviveria na lua. Olha a qualidade da imagem. Então, esse é o Mid Journey. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial que gera imagens através de comandos de texto. A maioria das ferramentas de inteligência artificial geram alguma coisa através de comandos de texto. Esses comandos a gente chama de prompts. E, inclusive, existe um termo agora chamado engenharia de prompts, que é você saber fazer os pedidos da forma correta para a inteligência artificial para você obter os melhores resultados. E agora, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta incrível chamada ChatGPT. Eu não vou ficar falando o nome dela inglesando o nome dela. Eu faço assinatura que é paga, custa 20 dólares, mas qualquer pessoa tem acesso à gratuita, que é essa 3.5. E aqui, você pode pedir qualquer coisa para ela em português mesmo. Então, vamos lá. Crie uma letra de música para mim de um pai que é apaixonado por seu filho chamado Arthur. Qualquer semelhança é pura coincidência. E olha que incrível aqui, no silêncio da noite, no brilho das estrelas, um amor profundo que não tem fronteiras, Arthur, meu filho, és meu raio de sol nesse mundo imenso, és meu farol. Arthur, meu tesouro, a luz do meu viver, te ver crescer, meu filho, é meu maior prazer. Ele está até rimando. Olha que incrível. e eu posso conversar com ele como se fosse uma pessoa. Dizer, por exemplo, não gostei do refrão. Escreva outro. Por favor. Vamos ser educados com o robô. Entendo. Aqui está outro refrão. Arthur, meu pequeno, és meu orgulho e meu amor. Cada dia contigo é um presente, é um calor. Olha que incrível. Eu posso vir para ele e falar assim, gostei. Agora, me dê dez ideias para o nome dessa música. Arthur, meu pequeno sol, ligação eterna, canção para Arthur, alma e filho Arthur com amor, nos passos de Arthur, estrela da minha vida, jornada de pai e filho. E eu posso ficar falando com ele, pedindo várias coisas. Vamos fazer um outro pedido um pouco mais complexo? Crie a estrutura de uma apresentação sobre nutrição para leigos. e olha que incrível. A velocidade que ele escreve, introdução, boas-vindas e objetivos da apresentação, introdução do apresentador, o que é nutrição, definição simples, importância. E está aqui toda a estrutura. Eu vou dizer assim, gostei. agora me dê um breve resumo do que eu devo falar em cada slide. Aí, defina a nutrição como o nosso corpo obtém os nutrientes, escuta os perigos de alimentação. Ótimo. Escreva o roteiro para eu ler em um teleprompter, por exemplo. Claro, aqui está. Colocou tudo. Ficou muito curto. Quero ter falas mais longas em cada slide. Eu posso pedir para ele aumentar, posso pedir para ele diminuir, para ele mudar de texto, posso pedir para ele me ensinar alguma coisa, para ele avaliar um texto, para ele avaliar um contrato. Posso pedir para ele ajudar a escrever um livro, para ele me ensinar um idioma. Eu posso explicar para ele algum problema que eu estou passando e pedir para ele me ajudar com conselhos de como eu poderia superar esse problema. Não há limites de como você consegue usar o chat GPT. Ele depende muito da sua criatividade e ele tem muito mais funções do que apenas esse que vocês estão vendo aqui. Isso aqui é só a ponta do iceberg para quem nunca usou o chat GPT ainda na vida. Eu gosto de traçar um paralelo da inteligência artificial como se fosse a eletricidade. Quando a eletricidade foi descoberta e começaram a surgir coisas, objetos do dia a dia que usavam a eletricidade para melhorar suas funções, seus resultados, as primeiras pessoas que usaram esses objetos obtiveram ganhos muito maiores do que as que não usavam. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem um alfaiate ou uma costureira que costuravam roupas manualmente e aí algum tempo depois da descoberta da eletricidade surgiu a máquina de costura elétrica. Olha o aumento de produtividade que os primeiros profissionais que pegaram essa máquina tiveram em relação às pessoas que continuaram costurando a mão. Eles conseguiram produzir muito mais peças em muito menos tempo. Com isso, eles conseguiram ou atender uma demanda muito maior ou até reduzir muito o custo do trabalho deles de forma que o profissional que trabalhava manualmente não consegue competir. E eles conseguiram construir novos negócios usando agora vários profissionais que sabiam usar essa máquina de costura elétrica para aumentar muito a sua produtividade. É a mesma coisa que está acontecendo com a inteligência artificial. Ela é apenas o conceito. Mas agora as ferramentas estão surgindo e os primeiros profissionais de qualquer área que aprenderem a usar essas ferramentas a seu favor vão ser aqueles que vão aproveitar as melhores oportunidades. Bom, então vocês entenderam que é uma nova fase que a gente tem uma nova forma de pensar que a gente tem novas ferramentas a utilizar só que tem a forma certa de fazer isso e a forma errada. Então antes de mostrar para vocês o que eu acredito se a forma certa que foi como eu usei essas ferramentas para ganhar dinheiro e eu vou entrar com vocês em detalhes eu vou explicar para vocês qual eu acho que é a forma errada de fazer isso e que talvez muitos de vocês estejam aplicando hoje. Uma das formas erradas é você ficar tentando buscar coisas prontas. Eu vejo muita gente que está entrando no mercado de inteligência artificial procurando promptes prontos. Toda vez que eu vou lá e mostro por exemplo uma imagem que eu fiz a pessoa fica qual é o prompt? Esse é o comportamento daquelas pessoas que não querem pensar por conta própria. Você precisa entender a ferramenta você precisa ter capacidade para desenvolver seus próprios prompts suas próprias formas de usar a ferramenta e não ficar tentando pegar fórmulas prontas porque essas ferramentas evoluem muito rápido. se você não tiver a mentalidade de entender como elas funcionam e desenvolver sua própria forma de trabalhar você vai ficar para trás. Um outro grande erro que eu vejo é aquela pessoa que fica estudando muito e não põe prática. Muitas pessoas que ficam vendo ferramentas aprendendo ferramentas e vendo vídeos no YouTube aprendendo mas não vão lá e realmente começam a praticar isso começam a tentar fazer algum tipo de trabalho para alguém começam a tentar trazer para o seu próprio trabalho dessas ferramentas e ver se elas conseguem aumentar a produtividade elas ficam muito no campo da teoria então isso é algo que acontece muito também nesse mercado. E um dos erros mais comuns que eu vejo é vocês ficarem acompanhando pessoas educadores influenciadores dessa área que não ensinam a parte prática que ficam apenas te apresentando várias ferramentas soltas e não te mostram de fato como você usar aquilo para ganhar dinheiro de alguma forma como você aplicar aquela ferramenta de forma real de forma prática no seu dia a dia ficam apenas falando lista de ferramentas que fazem tal coisa e aí te mostra uma lista se você quer fazer tal coisa esta ferramenta quer fazer tal coisa esta ferramenta isso parece legal no primeiro momento mas você vai só olhar aquilo lá achar incrível salvar o conteúdo gravar aquilo na sua cabeça e você não vai usar você precisa aprender a aplicar essas ferramentas e um outro grandissíssimo erro nessa área é você tentar buscar algum curso formal tradicional desse conteúdo de inteligência artificial você tentar buscar uma faculdade você tentar buscar um MBA você tentar buscar algum desses cursos técnicos de instituições renomadas por quê? porque no caso da inteligência artificial que eu creio que a maioria de vocês quer aprender dos profissionais do dia a dia e não daquela inteligência artificial que a pessoa de TI vai querer aprender para desenvolver softwares infraestrutura sistemas esse tipo de coisa é um mercado que se move muito rápido as ferramentas toda semana surgem novidades surgem novas capacidades um curso como esse que você vai parar para fazer com calma que vai durar um ano dois anos três anos até esse curso acabar ele já vai estar obsoleto e como se não bastasse esses cursos MBAs esse tipo de coisa custam uma fortuna eu achei um aqui na internet que eu não vou citar uma questão ética que custava tipo dois mil reais por mês no ano você ia gastar vinte e quatro mil reais e quando eu peguei a grade curricular era muito mais conceitos de inteligência artificial aprendizado de máquina coisas que vão ser muito mais úteis para desenvolvedores profissionais de TI e não para o profissional do dia a dia então para essa nova era da inteligência artificial o método tradicional de ensino não funciona você precisa ter algo muito mais dinâmico algo que esteja acompanhando e se atualizando você precisa ter professores que realmente usam as ferramentas que entendem delas que não vão ficar falando para vocês conceitos bonitos coisas interessantes mas que quando chega na hora da prática vocês não conseguem aplicar e é isso que acontece com muita gente muita gente quando quer aprender uma habilidade nova fala onde eu acho uma faculdade disso onde eu acho um MBA disso um curso técnico que vai durar dois anos sei lá alguma coisa nesse sentido para a inteligência artificial especificamente para você profissional de qualquer área que quer realmente aprender coisas práticas e usar rápido no seu dia a dia você vai perder muito tempo e esse é o último grande erro que eu queria citar aqui não perca tempo nesse mercado o tempo aqui ele vai fazer muita diferença se você ficar perdendo tempo para aprender essas ferramentas outros profissionais da sua área não vão perder eles vão ser aqueles que vão aproveitar as melhores oportunidades eles são aqueles que vão fechar os maiores contratos com as empresas e eles são aqueles que provavelmente vão acabar substituindo você se você ficar ali muito tempo sem ficar aprendendo as ferramentas e gastando muito tempo com teoria sem colocá-las em prática então o tempo aqui é fundamental e agora sim eu vou dizer para vocês a forma correta de usar essas ferramentas a forma correta primeiro você precisa se informar entender o que está acontecendo saber quais são as ferramentas que estão sendo lançadas as novas funcionalidades para a sua área uma outra coisa muito importante você saber misturar as ferramentas e não apenas usar elas de forma separada você pegar criar uma imagem em uma criar um roteiro na outra juntar a imagem com o roteiro em outra e criar um vídeo ou usar o roteiro imagens e criar um livro seria um exemplo do que dá para você fazer além disso hoje já existem milhares de ferramentas você vai precisar escolher quais são as melhores só que você tem tempo de testar essas milhares de ferramentas então você basicamente não vai usar as milhares você vai usar meia dúzia de ferramentas mas você precisa usar as corretas aquelas que são melhores para a sua área talvez escolher aquelas que você vai pagar muitas das ferramentas vão ser pagas e você vai ter que escolher sabiamente as que vão realmente te trazer um retorno sobre esse investimento que você vai fazer na ferramenta existem várias que são gratuitas e você consegue usar a parte gratuita delas para fazer muita coisa e já ter um resultado sensacional sem precisar pagar nada mas algumas outras talvez mais específicas ferramentas ali muito mais eficientes talvez você tenha que investir e uma das vantagens que eu falo para vocês é a maioria desses investimentos é acessível não costumam ser valores altos que as pessoas não conseguem pagar que são proibitivos mas obviamente você tem que usar com sabedoria você não vai pagar diversas ferramentas para não usar além disso você precisa ter criatividade para usar as ferramentas eu vejo as pessoas travadas de forma muito superficial porque elas ainda não criaram essa mentalidade de você enxergar de forma mais ampla enxergar o todo de você conseguir usar cada ferramenta da melhor forma possível para você ter um resultado mais sofisticado algo que você conseguiu agregar valor e que vai te trazer muito retorno e aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz algumas formas de ganhar dinheiro usando isso que eu estou falando a primeira delas foi a criação de um livro eu vi uma pessoa nos Estados Unidos fazendo isso ela disse que tinha criado um livro infantil e lá no início desse ano eu resolvi fazer algo similar eu consegui escrever um livro infantil de finanças para crianças em 24 horas eu fiz todo o texto com o chat GPT ele escrevendo eu sinto até que eu dirigi esse livro que eu não escrevi esse livro eu me sentia um diretor mesmo porque eu pedia para ele escrever ele ia escrevendo eu pedia para ele pausar eu pedia para ele mudar um trecho ele reescrevia aí eu editava uma parte melhorava aqui e ali com o meu conhecimento e depois gerei todas as imagens no Mid Journey e consegui criar esse livro em 24 horas e sabe o mais interessante? muitas pessoas falam ah, criar livro com chat GPT você cria coisa sem qualidade sem alma eu peguei esse livro e levei para algumas pessoas que eu conhecia do mercado financeiro que estão entre os maiores escritores do Brasil e recebi feedbacks de que esse livro estava melhor do que 80% de coisas que essas pessoas tinham visto aí pelo mercado um livro que eu criei em 24 horas agora imagina você com calma fazendo o negócio ali ou então usando o chat GPT mais como uma ferramenta de criatividade de auxílio do que de fato você pedindo para ela escrever para você que tipo de resultado você consegue trazer em que velocidade o meu primeiro livro eu escrevi 100% sozinho levei quase um ano para escrever e aí escrevi esse em 24 horas e botei para vender na Amazon só de brincadeira eu já tive aqui avaliações 4,5 aqui de nota com 7 avaliações e ganhei ali aproximadamente 200 reais e fica pingando alguma coisa todo mês mas lembrando isso foram vários testes que eu fiz então eu realmente dediquei zero esforço para ficar divulgando esse livro eu só postei ele ali que eu tinha feito uma época no Instagram e foi essa divulgação que eu fiz eu estava mais interessado em ver se eu realmente conseguiria cadastrar o livro na Amazon e depois tentar vendê-lo e eu consegui então essa é uma forma interessante você que sempre quis escrever um livro que poderia te trazer mais autoridade na sua profissão você conseguiria fazer isso agora com a inteligência artificial de forma muito rápida ah, mas o livro não tem criatividade não precisa o chat EPT te ajuda o que você precisa ter é conhecimento da sua área porque você vai precisar editar às vezes reescrever coisas que ele vai escrever e entender se o que ele está escrevendo está certo mas problema de tela branca não consigo pensar no que escrever você nunca mais vai ter que ele pode te dar ideias então isso aqui é um dos usos sensacionais e eu acho que tem muito potencial por mais que eu tenha tido um ganho aqui mais tímido foi pelo simples fato de que eu não resolvi dar mais atenção para isso eu só fiz o livro e coloquei lá mas eu acho que é uma forma sensacional de ganhar dinheiro outra coisa pequenos trabalhos de design então eu já não atuava mais como designer há muitos anos só que com o Midi Journey e essas ferramentas que geram imagem que ele não é a única começaram a surgir várias pessoas eu ficava postando imagens que eu criava e surgiram pessoas me pedindo logos me pedindo mascote me pedindo uma arte para alguma coisa e eu resolvi topar porque dessa vez seria muito rápido se eu fosse desenhar de fato um mascote como esse isso ia me tomar muitas horas para chegar lá com o cliente e o cliente dizer para mim Danilo não gostei muda isso aqui me levou alguns segundos e você mostra para o cliente e o cliente adora pronto então você consegue fazer diversos trabalhos de design por exemplo não estou falando só de design mas nesse caso aqui eu fiz que era uma das áreas que eu tenho mais expertise em segundos em minutos e conseguir ganhar mais de mil reais com pequenos trabalhinhos que eu fazia não preciso de uma imagem tal eu faço cobro 200 reais por essa imagem olha lá fazia nossa que incrível sensacional é isso aí mais um cliente satisfeito e assim sucessivamente então essas ferramentas também te permitem você vender as coisas que você cria com elas em minutos e você ganhar um dinheiro legal e de novo isso foi só mais um teste eu não estava rodando anúncios eu não estava divulgando eu não estava me posicionando como um designer venha me contratar isso eram pessoas que ocasionalmente surgiam me pedindo porque viram alguma coisa ali que eu fiz e teve ali um valor interessante então imagina um profissional que de fato vier e se dedicar e divulgar ou então algum designer que já trabalha com isso o quanto ele consegue melhorar os resultados que ele vai ter terceira forma e essa é uma das mais incríveis eu resolvi criar um canal no TikTok fazendo vídeos usando as imagens geradas por inteligência artificial então eu criava um roteiro no chat GPT depois criava imagens no Mid Journey depois eu animava essas imagens eu animava as imagens em uma outra inteligência artificial criava as músicas os sons às vezes a narração em outra inteligência artificial misturava tudo em um editor de vídeo convencional e esse processo todo me levava a coisa de meia hora e criava um vídeo curto ali de um minuto contando alguma história alguma curiosidade interessante com imagens incríveis extremamente dinâmicas e bonitas e vocês podem ver que em aproximadamente dois meses eu bati aí mais de 50 mil seguidores vários vídeos com milhões de visualizações no TikTok e eu acabei ativando a monetização deles e nesse pequeno período de coisa de dois meses eu consegui receber ali 620 dólares que é mais ou menos uns 3 mil reais para ficar meia hora por dia fazendo um videozinho lá que eu gostava para caramba e postava no TikTok e isso foi mais um teste e bati aqui 56 mil seguidores orgânicos para quem trabalha com a internet e eu já falei para vocês alguns números de faturamento dos meus canais sabe que isso aqui não tem limite então 3 mil reais foi o que eu ganhei aqui brincando de fazer esses vídeos mas e se eu resolvesse levar a sério esse canal que também era um teste eu parei de fazer conteúdo para ele mas eu podia continuar fazendo conteúdo desse tipo talvez hoje ele já tivesse com muito mais retorno ele podia estar ali com 100 mil 200 mil seguidores 300 mil seguidores isso aqui já podia ter se tornado 2, 3 mil dólares para eu trabalhar de casa criando conteúdos legais que eu particularmente gosto muito e fazendo no meu celular ainda tá pessoal isso aqui eu não fazia nem no computador fazia do celular tudo tudo do celular então você criar um canal de rede social e aproveitar essa capacidade que a inteligência artificial tem de gerar conteúdos muito legais muito dinâmicos vídeos imagens roteiros músicas é uma outra coisa que eu acho sensacional e que dá para ganhar muito dinheiro isso aqui como eu falei foi só monetização no tiktok não é uma monetização ruim se você faz alguma parceria com empresas vende publicidade esse resultado aqui pode multiplicar muitas vezes então você criar um canal de rede social e usar a inteligência artificial pode até ser um canal dark que são esses canais que a gente não aparece é uma outra forma de ganhar dinheiro com isso sensacional que eu testei e aprovei com certeza é uma das que eu vou usar daqui para frente agora a gente está chegando na cereja do bolo uma das outras coisas é consultoria e treinamento para empresas pensem numa empresa hoje por exemplo numa agência de publicidade que esteja hoje negando o trabalho porque ela não tem mais braço ela não tem mais capacidade não tem mais designers redatores ilustradores suficientes ali para fazer se todas essas pessoas dessa agência aprenderem a usar inteligência artificial chat gpt mid journey stable de fusion várias outras ferramentas que a gente tem aí de IA generativa para esse tipo de mercado essa agência poderia parar de negar esses trabalhos e aumentar muito o faturamento dela ou essa agência se ela não tiver tendo os clientes assim ela poderia reduzir bastante a quantidade de funcionários dela porque os que ficassem lá iam conseguir fazer o dobro, o triplo e na metade do tempo e ainda com mais calma então provavelmente muitas empresas vão contratar no futuro consultorias é como se fosse aula de inglês as pessoas descobriram que o inglês era o idioma que era necessário ter no mercado e agora a gente precisa de escolas de inglês de professores de inglês você vai precisar de profissionais para capacitar inteligência artificial para os profissionais do passado aquele cara que usava planilha de Excel quando o copilot do Windows vier com mais força que vai ter uma inteligência artificial dentro do Excel esse cara vai precisar aprender a usar essa inteligência artificial e alguém vai ter que ensinar para ele pode ser você então eu já dei algumas consultorias para empresas e já ganhei 11.500 reais aqui desenvolvendo treinamento você está fazendo uma consultoria no particular e se eu gastei aqui 3 horas do meu tempo foi muito para ganhar esse valor foram duas empresas diferentes que eu precisei fazer o treinamento ficaram muito satisfeitos inclusive com o resultado e ganhei ali um valor bem interessante fazendo esse tipo de consultoria e hoje já estou em negociação com outras empresas então isso aqui pode aumentar bastante e isso porque a inteligência artificial está muito no inicinho imagina você criar uma escola que capacite profissionais e você fazer parcerias com as empresas da sua cidade você é o primeiro que vai fazer isso a quantidade de dinheiro que você consegue ganhar então isso aqui com certeza é uma das melhores formas de ganhar dinheiro também com inteligência artificial você ser a pessoa que capacita profissionais e aqui uma outra forma que também está diretamente ligada com essa que foi treinamento para pessoas físicas antes eu estava falando de B2B agora eu estou falando de B2C que você trabalhar para pessoas físicas então eu criei alguns treinamentos por exemplo eu criei um treinamento de chat GPT eu criei uma mentoria de inteligência artificial testes assim feitos de supetão eu não cheguei a fazer um planejamento eu fui lá e disse cara eu sei bastante de chat GPT eu uso ele há mais de ano no dia a dia muito e eu acho que eu tenho já um conhecimento que eu possa passar criei um produto fiz uma live rápida e comecei a vender mesma coisa com a minha mentoria o que aconteceu? ingerei aí mais de 15 mil reais em ganho em capacitação de profissionais então ensinando profissionais as ferramentas de usar imagens as ferramentas de usar texto e tudo mais então isso me mostra de novo que esse mercado da capacitação de treinamento de você aprender ferramentas e fazer parcerias com empresas com profissionais para ensiná-los a usá-las para que eles possam aumentar muito a produtividade deles também é um mercado sensacional dessa área a gente vai precisar ter professores de inteligência artificial para as mais variadas áreas para médicos dentistas advogados e tudo mais e pode ser você então isso é uma outra coisa incrível forma de ganhar dinheiro aqui e para isso você vai precisar se capacitar sobre as ferramentas e um pouco mais sobre o conceito de inteligência artificial como um todo e aqui eu vou trazer mais bônus para vocês por exemplo criação de sites e sistemas no passado quem criava um site ou um sistema um programador aí você tinha que desenvolver toda a programação aí surgiu uma vertente chamada low code que é pouco código que aí você tem programas por exemplo um wordpress para quem já usou aqui que é um criador de sites que você precisa programar muito pouca coisa aí você basicamente só vai lá você cria ali um modelo você arrasta tem muitas coisas ali que é drag and drop só que às vezes tem uma coisa em outra ali que você ainda precisa programar precisa de uma extensão um plugin personalizado aí você tinha que contratar um programador ainda ou você tinha que saber programar um pouco ali para fazer o negócio dar certo isso era o low code com a inteligência artificial está surgindo o no code que é não código sem código esse site aqui é um plugin personalizado do wordpress sabe quem desenvolveu? eu usando o chat GPT e eu não sou programador ele programou para mim eu fui no chat GPT disse para ele que eu queria criar ele me deu o passo a passo eu disse então você vai fazer esse passo a passo o que eu preciso fazer a partir de agora? ah, baixa tais programas baixei e qual que é o código que eu coloco? começa com esse código aqui coloquei agora me dê o passo a passo do que a gente vai criar primeiro crie tal coisa tá, escreva o código para mim me escreveu coloquei lá legal, e agora? ah, agora coloquei esse código aqui em tal lugar coloquei e fui fazendo essa troca com ele em duas semanas eu que não programava absolutamente nada em PHP que é a linguagem que é usada aqui no wordpress estou com esse site funcional que é um site que eu consigo salvar promptes personalizáveis então no futuro eu posso monetizar inclusive esse site eu posso cobrar algum tipo de assinatura mas o fato é eu consegui desenvolver um site você pode desenvolver uma startup você pode desenvolver um sistema e isso não tem limite vocês sabem que muitos dos milionários bilionários de hoje em dia foram pessoas que criaram softwares e com a inteligência artificial no code você amanhã pode ir com drag and drop criar sistemas e ficar só escrevendo o que você quer que ele faça ah, eu quero que aqui a pessoa faça login aí a inteligência artificial vai lá e cria todo o código para você tá, aí eu quero que quando eu fizer login vá para essa página cria essa página aqui para mim ela cria eu não gostei de tal coisa faça desse jeito ela faz e aí todas aquelas ideias que você tinha na cabeça de aplicativos você teria que pagar uma fortuna para um desenvolvedor talvez você consiga fazer você mesmo ou talvez você possa contratar o desenvolvedor no code que vai te cobrar muito mais barato então às vezes só de você saber que esse profissional vai existir já é um conhecimento muito valioso ou você também pode ser esse profissional então isso aqui também é inestimável você pode ganhar muito dinheiro com isso e a criação de chatbots personalizados isso aqui é relativamente simples de fazer e pode dar muito dinheiro o que é isso? toda empresa no futuro vai querer ter a sua inteligência artificial nativa que vai ser treinada com os dados da empresa com os documentos da empresa com tudo sobre a empresa para que ela possa fazer suporte para os clientes para que ela possa tirar dúvida dos próprios profissionais da empresa para que ela possa dar ideia gerar conteúdos para que ela possa analisar os dados da empresa e criar estratégias de negócio e isso parte de chatbots personalizados como se você fizesse um chat GPT personalizado para a empresa hoje qualquer um de vocês de forma muito fácil consegue criar um chatbot simples de suporte por exemplo que você consegue fornecer para ele todos os dados por exemplo o suporte do treinamento que eu tenho ele é feito com um chatbot desses 24 por 7 eu não preciso contratar ninguém de suporte se você entrar lá você vai conseguir falar com ele ele vai tirar todas as suas dúvidas perguntar a aula perguntar tudo ele vai te falar de tudo e ele ainda tentaria te vender meu treinamento e até tentar te dar um cupom de desconto então todas as empresas vão precisar ter o seu próprio chat GPT interno seu próprio chatbot personalizado então vai precisar também de profissionais para fazer isso então assim pessoal eu estou em negociação com esses casos aqui que eu falei para vocês então por exemplo eu estou com algumas negociações muito grandes relacionadas a chatbots por exemplo mais de uma e se qualquer uma delas virar o ganho vai ser um negócio absurdamente alto em relação àquilo que eu já ganhei e vai me dar relativamente pouco trabalho a inteligência artificial a questão toda é o trabalho braçal vai ser feito pela própria ferramenta o seu trabalho vai ser um trabalho mais intelectual vai ser conhecer as ferramentas conhecer as limitações delas e você vai guiar a ferramenta e apenas avaliar basicamente o que ela está fazendo corrigir o que precisa ser corrigido para que você possa depois entregar algum tipo de resultado só que você tem a expertise da sua área então se você é um advogado pegando ferramentas que você possa usar como advogado você vai usar a sua expertise apenas para avaliar se a ferramenta está te entregando um bom resultado para corrigir aqui e ali mas ali 80% 90% do trabalho braçal que você teria que fazer antes a ferramenta faz por você então esse é o poder desse tipo de ferramenta de inteligência artificial no nosso dia a dia e é justamente isso que os profissionais do futuro precisam aprender quais são as ferramentas disponíveis para eles como usar essas ferramentas como se manter atualizado como você nadar nesse mar de informação de notícia de influenciador e não se perder realmente no material que importa então foi tentando solucionar esse problema que eu criei a comunidade profissionais do futuro que é uma comunidade de treinamento de inteligência artificial por assinatura então você entra na comunidade você vai ter acesso a diversas aulas aqui no estilo Netflix e toda semana eu vou ficar lançando aulas novas então já tem um curso completo por exemplo de chat GPT aqui dentro então vai ter cursos também de ferramentas de imagem ferramentas de vídeo já tem curso de mid-journey aqui no momento que eu estou gravando e provavelmente dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo já vai ter muito mais aulas porque toda semana eu quero ficar adicionando aulas aqui se surgir uma ferramenta nova eu vou aprender e vou disponibilizar a aula para vocês se surgir uma nova funcionalidade em alguma ferramenta já existente eu vou gravar um vídeo e colocar para vocês então a ideia é vocês estarem sempre atualizados eu vou fazer também lives semanais com notícias de inteligência artificial novas ferramentas novos conceitos que estão surgindo para vocês ficarem de olho ali para a profissão de vocês e também tem um grupo de WhatsApp que eu estou lá dentro e que tem várias outras pessoas lá dentro também usando essas ferramentas no dia a dia compartilhando os resultados fazendo networking então vai ser até um grupo que conforme eu tiver necessidade de trabalhos eu tenho recebido muitos pedidos de indicação esse tipo de coisa a minha ideia é até capacitar profissionais e no futuro indicá-los também para os trabalhos que forem necessários então realmente é uma comunidade dinâmica para que todos nós possamos aprender compartilhar essas informações e sermos os pioneiros desses novos profissionais do futuro que vão usar a inteligência artificial a seu favor e não ser substituído por ela e tudo isso pelo preço de uma pizza por mês é uma assinatura você vai pagar R$ 79,90 por mês para ter acesso a todas essas aulas e as novas aulas e a comunidade e a tudo mais que eu for colocando aqui esse é o meu projeto para os próximos anos eu quero transformar isso aqui na maior escola de inteligência artificial do Brasil por um custo que seja acessível a todos não é nem um curso caríssimo não é nada aqueles negócios de R$ 2.000 de R$ 5.000 de R$ 24.000 que vocês veem por aí é uma mensalidade uma assinatura de R$ 79,90 de novo o preço de uma pizza para você ficar capacitado de forma prática nas ferramentas com alguém que usa essas ferramentas e que já ganhou dinheiro com elas que não é um teórico que só sabe das teorias da ferramenta mas que realmente nunca usou ela para fazer nada e aqui eu acho importante responder algumas perguntas Danilo eu preciso ter algum conhecimento prático em TI alguma coisa de tecnologia para fazer isso não aqui todas as aulas são extremamente didáticas as ferramentas eu vou ensinar do zero cada uma e vou explicar realmente o que é necessário para cada uma delas você não precisa ter conhecimento de programação nem nada disso cada aula fechada vai te ensinar o suficiente que você precisa para usar aquela ferramenta Danilo as aulas vão ficar gravadas sim as aulas são todas online eu vou colocar semanalmente novas aulas aqui e você pode assistir de onde você quiser do seu computador do seu celular basta acessar a plataforma e você consegue assistir as aulas você vai ensinar alguma ferramenta específica sim várias na verdade então chat GPT Midjourney Leonardo IA Stable de Fusion Eleven Labs Runway e diversas outras ferramentas que forem surgindo eu vou disponibilizar aulas aqui para vocês como eu já falei para vocês eu dedico muitas horas por dia em estar sempre aprendendo essas ferramentas aplicando para depois eu poder ensinar então podem ter certeza que vocês vão ter aula das melhores ferramentas e eu vou fazer essa curadoria para vocês eu vou lá e vou ter o trabalho de pesquisar que depois de praticamente esse ano inteiro permeando esse meio da inteligência artificial eu já sei onde procurar eu já sei quais são as fontes confiadas eu já tenho aqui toda uma rede um ecossistema onde eu busco informações e onde eu estudo então eu consigo trazer tudo isso para vocês sem que você precise ficar ali apanhando perdendo tempo com coisas que você não precisa vai ter algum tipo de suporte sim você vai ter suporte tanto da inteligência artificial que eu vou deixar treinada com todas as informações do curso para você tirar dúvidas como você vai ter suporte diretamente comigo também na comunidade e com as outras pessoas que estiverem lá então esse também é mais um motivo para você aderir o quanto antes porque enquanto a comunidade ainda é um grupo ali um pouco mais intimista eu consigo responder todo mundo então estou muito presente obviamente quanto mais tempo passar e quanto maior ficando a comunidade vai ser mais difícil de eu conseguir responder todo mundo e talvez no futuro eu vou ter que contratar pessoas ou colocar novas inteligências artificiais quem sabe para ficar respondendo as pessoas e aí a gente não vai conseguir ter um contato tão grande então para quem está começando agora provavelmente vão ser os pioneiros e vão ter com certeza uma reputação muito melhor na comunidade vão ter acesso a mais coisas vão conseguir falar de forma mais direta comigo então isso também acaba sendo um valor muito grande para quem foram os primeiros a entrar na comunidade também pô Danilo mas eu vou conseguir usar essas ferramentas sozinho eu não tenho criatividade vocês não precisam mais de criatividade no mundo atual o chat GPT da vida se você aprender a usar ele pode ter toda a criatividade para você já saíram estudos que inteligências artificiais já estão com criatividade muito acima dos seres humanos então até para ter ideias de como usar as ferramentas eu vou ensinar vocês a usar a própria ferramenta para te dar ideias de como usar as outras ferramentas de como você pegar um chat GPT e você explicar para ele o seu contexto o seu negócio e fazer ele te dar um caminho para você seguir uma estratégia sensacional que você pode aplicar também só que para isso você precisa aprender a usar a ferramenta do jeito certo você não pode ficar comprando o prompt dos outros por aí isso não vai servir para nada você não vai ter o racional por trás disso você precisa realmente entender a ferramenta e aprender a aplicar os ensinamentos então de novo pessoal só esse curso de chat GPT que eu coloquei aqui na comunidade eu cobrava 500 reais por ele e ele está aqui já na comunidade como um bônus também então dentro dessa mensalidade que vocês estão pagando você já tem acesso a um curso que no passado custou 500 reais fora todos os outros conteúdos que já tem e que ainda vão ser adicionados mais a comunidade mais o grupo de whatsapp mais as lives de notícias e mais diversas outras coisas que eu pretendo ir criando de conteúdos e agregando aqui nessa comunidade eu acho que todo mundo sempre quis estar naquele momento de se posicionar em uma grande oportunidade que no futuro vai dar muito dinheiro e a pessoa conseguiu ser uma das pioneiras eu acho que nunca esteve tão óbvio quanto hoje qual vai ser esse caminho e na minha visão vão ser as ferramentas de inteligência artificial então está na sua frente agora uma oportunidade a faca e o queijo na mão de você poder ser um dos profissionais do futuro que vão usufruir dessas ferramentas e ganhar muito dinheiro com elas ou você não fazer nada terminar esse vídeo achar que foi só uma coisa interessante sair com esse conhecimento que eu já forneci aqui para vocês e deixar para depois e talvez não ser esse profissional e se arrepender no futuro de não ter conseguido tomar essa decisão e vocês inclusive ainda tem uma garantia de 7 dias se vocês não gostarem da comunidade em até 7 dias eu devolvo o valor que vocês pagaram então realmente não tem risco nenhum na minha opinião o risco está em você não fazer parte disso então pessoal espero que vocês tenham gostado desse conteúdo cliquem no botão aqui embaixo para vocês acessarem a comunidade e depois clicarem naquele botãozinho verde ali para vocês fazerem a inscrição e eu espero todos vocês na comunidade e no grupo de WhatsApp para a gente poder desbravar esse futuro aí juntos até lá e aí